Nós, do canal Arqueologia Alternativa, entrevistamos o arqueólogo Pedro Paulo Funari e um dos assuntos que conversamos com ele foi sobre arqueologia pública. Ele foi um dos primeiros arqueólogos no Brasil a trazer o tema que, em suma, é a relação dos acadêmicos da área de arqueologia com as pessoas que não estudam arqueologia, que não são acadêmicas, como são essas relações. Eu trouxe esse tipo de preocupação no recuado dos anos 80 do século passado, faz muito tempo, eu era muito jovem, eu era estudante ainda, de pós-graduação. Mas como que eu trouxe isso? Eu trouxe isso porque, com a participação internacional, que eu ia fazer a minha pesquisa de doutorado, eu entrei em contato com grupos que depois fundaram o Congresso Mundial de Arqueologia, preocupados com indígenas, representação do terceiro mundo, dos arqueólogos do terceiro mundo, da África, do Brasil, da América Latina, e com a ideia de que a arqueologia tem responsabilidade social. Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo isso porque, para deixar bem claro, que não se trata de algo que eu tenha inventado. Pelo contrário, eu acho que são as transformações na disciplina que chegaram a mim de uma maneira mesmo externa, porque não era a minha pesquisa, a minha pesquisa era técnica, era medir, etc., fazer desenhos, etc., era uma pesquisa bem técnica, digamos. No entanto, tendo contato com esse tipo de abordagem, eu logo comecei a modificar a minha percepção, que também não era, a minha percepção era de que eu estava fazendo ciência, que não tinha nada a ver com a sociedade circunstante. E aí, foi quando eu trouxe o Brasil na década de 80, eu acho que o Brasil ainda estava, e a arqueologia em particular, ainda estava muito voltada para, digamos assim, essa visão técnica, que predominava durante o período do PRONAPA, que foi de 65 a 75, esse Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, que era muito empirista, descritivo. Então, quando eu apresentei isso na década de 80 na SAB, poucas pessoas ficaram interessadas, e principalmente quem se interessou foram as pessoas jovens e das áreas, digamos assim, mais museologia, as pessoas educativas, as pessoas que eventualmente não eram o arqueólogo de campo, hardcore, eram essas pessoas que já, de alguma maneira, estavam em contato com o público. Houve um certo interesse, mas eu acho que demorou muito para que isso se expandisse, porque a arqueologia pública, com esse nome, ela demorou para surgir num mundo, ela surgiu, isso eu estou falando, antes de chamar arqueologia pública, ela chamava-se, em geral, arqueologia educativa, ação educativa, e arqueologia e educação era mais ou menos isso. Depois, no final do século passado, é que surgiu esse nome, arqueologia pública, inspirado em outras disciplinas, que é isso que você está falando, que é a atuação com as pessoas, e no século XXI, agora, que nós estamos avançados, consolidou-se. O Brasil, eu diria que foi essa geração, a minha e um pouco abaixo de idade, que começou com isso. Se nós formos observar, mesmo os arqueólogos já estavam atuando em campo há muito tempo, eles adotaram essa perspectiva, começaram a adotar, no final do século passado, mas, principalmente, já nos anos 2000. Então, aí, você vê pessoas que fazem pesquisa na Amazônia, interagindo com a comunidade, pesquisas em sítios históricos também, quilombos. Então, você tem, digamos assim, uma diversificação entre os antigos, quer dizer, eu acho que houve uma incorporação por parte de muitos daqueles que já eram profissionais, e os jovens mais ainda, porque esses jovens, eles chegaram num outro momento, já foram educados, tendo em vista que a arqueologia era política, era social, tinha a ver com as pessoas. Por isso que eu acho que, hoje em dia, provavelmente, para esses jovens, jovens arqueólogos, achem isso tão natural como se espantem, porque que não havia isso antes. Então, eu quis mostrar a você um pouco essa trajetória de uma visão que era, basicamente, empirista, para uma visão que está muito mais embebida nas questões políticas e sociais. Obrigado. Obrigado.